Muito boa tarde a todas, todos e todes. Boa noite para vocês aí em Portugal e boa tarde às pessoas que acompanham aqui no Brasil. Eu fico feliz sempre quando eu tenho algo relativo à Lisboa, porque a nomenclatura do meu nome é Lisboa, então sempre há uma brincadeira em torno disso, que eu acho bastante interessante. Tive a oportunidade de conhecer Lisboa nesse ano, na mesma oportunidade que eu conheci a Érica, e desenrolou então uma parceria que envolve a incubadora, envolve o Museu do Aljube. E só para comentar a respeito disso, a reitora da Universidade Federal de Goiás, a Angelita Pereira de Lima, juntamente com a secretária de Relações Internacionais, a Laís Forte, estarão então aí mês que vem e vão visitar o Museu do Aljube. Com certeza vai ser uma oportunidade de estreitar mais laços entre todos nós. Eu queria rapidamente, antes de entrar no tema, se tu me permitir, eu apresentar aqui o site do Digital Lab, que é a novidade, fruto da pandemia, de uma necessidade da pandemia que promoveu o afastamento social. Então, os museus, muitos deles fecharam. Essa realidade não foi só do Brasil, foi em todo o mundo. Então, nós nos apressamos em criar o Digital Lab, UFG, eu vou compartilhar aqui a tela do site, para que vocês possam, então, visitar aqui, curtir, então, assim, os nossos tours 360. Aqui a gente trabalha com laboratórios internos da UFG, trabalhamos com o governo do Estado, com os colégios tecnológicos e escolas do futuro, e também com museus. Aqui, o mais recente é o Museu da Iaia Procópia, que é uma lutadora social da luta dos direitos humanos, principalmente dos direitos de negros e negras no Brasil. Os calungas têm aproximadamente 5 mil pessoas que vivem no Estado de Goiás e também no Estado de Tocantins. E a Iaia Procópia foi indicada ao Prêmio Nobel da Paz justamente por essa luta a respeito das comunidades quilombolas. Então, aqui tem o museu dela, a gente clica e pode, então, acessar aqui o museu da Iaia Procópia. Chegando mais perto, a gente pode ter uma cena dela aqui, a coisa mais linda, a Iaia Procópia, junto com as suas netas. E a Thuia, essa daqui é a Thuia Calunga, que é uma liderança de hoje. Agora, então, a Iaia Procópia está mais cuidando do seu museu e dando dicas de como fazer essa luta. A gente tem vários tours aqui, vocês podem navegar. Aqui também o tour que a gente fez na cidade de Montevidéu, Uruguai. Aqui, então, é a Secretaria do Mercosul, onde a gente pode, então, navegar e ter acesso ao ambiente do Mercosul. E, dentro de alguns dias, a gente pretende, então, estar divulgando todos os tours que a gente fez em Portugal, um deles, que foi no Museu do Aljub. Eu faço questão de comentar a respeito disso, a Erika está aqui nos acompanhando, porque esse relato talvez seja uma forma de entusiasmar as outras pessoas a fazer um network que, às vezes, não precisa de muita burocracia para ele acontecer. Eu não conhecia a Erika, aliás, nos conhecíamos de vista, ela é formada na UNB, e eu tive a oportunidade de, em 2014, salvo engano, dar uma palestra na Universidade de Brasília, que fica perto de Goiás, aqui da cidade de Goiânia, onde eu me encontro e onde fica a Universidade Federal de Goiás. e aquela palestra parecia, assim, algo sem muita produtividade. Anos depois, então, me deparo com a Erika em Portugal. Ela me chamou a atenção, perguntou se eu não era professor da UNB, e ela mesmo se recordou dessa palestra. E foi uma tarde de acolhimento que a Erika me deu, me explicando como funcionava o Museu do Aljub. E tudo isso vem se desenrolando. Essa palestra é fruto desse primeiro contato, que foi um contato intuitivo. Então, para além dos protocolos, que são importantes, a afetividade, a vontade de querer fazer parceria, é o que conta. Então, eu estou vendo que tem vários alunos e alunas minhas aqui. Vou dar um forte abraço para todos vocês. e dizer que a gente precisa de vontade. O Digital Lab, ele não tem grande investimento em tecnologia. Com certeza, tem uma câmera específica, tem um software específico, tem um conhecimento específico, mas sem a força de vontade de todos os parceiros. Isso não se faria concreto. E eu queria só começar desta forma, porque eu acho importante esse destaque. E agora eu passo, então, para a nossa palestra de hoje, a nossa comunicação. Conseguem ver bem? Sim. Acho que está bom assim, não é? Sim, sim. Que é os museus na era das tecnologias digitais. Na verdade, o que eu trago aqui, em boa parte, está incluso na minha tese de doutorado, que eu concluí em 2019, aqui na casa mesmo, no programa de pós-graduação em arte e cultura visual. Então, o meu projeto era trabalhar a questão dos museus e das tecnologias que os museus, desde o advento, então, das tecnologias digitais, vêm incorporando. Então, essas eram as fronteiras da minha tese. Era essa, mas eu não sabia exatamente o que que eu ia... aonde que eu ia chegar. No início, eu pensei que a minha tese versaria mais sobre a questão dos dispositivos, algo mais vinculado à ergonomia. E aí, no decorrer da caminhada, eu fui tropeçando, eu gosto de usar esse jargão, fui tropeçando em microdescobertas que fizeram, então, eu alargar a ideia da tese e chegar até o conceito de Museu 4.0, que é a tentativa de fazer um desenho do que é a ontologia do museu hoje, com todas as inovações que a gente teve, não só do ponto de vista ferramental, prático, mas do ferramental teórico, das diversas pressões que uma correlação de força, aonde o museu está incluso, então, sofre, e a gente alcança, então, novas conceituações. Então, o que eu queria mesmo era tentar entender o que que é a ontologia do museu hoje. E, para além de fazer uma grande descoberta, eu consegui chegar a conclusões que não são totalitárias, evidentemente que o campo, ele pode e deve problematizar todas as questões que eu coloco aqui, mas eu cheguei a tantas microdescobertas, e aí eu já gostaria de entregar agora, no início, o que que é essa ideia ontológica do museu, e eu cheguei, então, à ideia de que o museu, por mais simplório que possa parecer, o museu é diverso e complexo. Quando eu digo que o museu, ontologicamente, ele é diverso e complexo, eu quero dizer que não existem regras hoje para enxergar o museu, ou não existe apenas um caminho para se construir um museu, ou para se analisar, seja uma coleção, seja um artefato em si, seja um tema em si. Ele sempre é complexo. Então, paro por aqui, entrego esta opinião acerca da questão dos museus, que deve ser problematizada e que não é única, justamente porque eles são diversos e complexos, não pode ser único. Então, os museus na era das tecnologias digitais. Quando a gente estava negociando o que seria essa palestra, eu fiz um desenho mais amplo e um desenho mais específico. Evidentemente que os museus, eles tratam com uma diversidade de temas. Por conta da minha formação doutoral ter sido realizada num programa de arte e cultura visual, tem uma parte significativa da tese que versa sobre a questão da arte, da arte mídia, da arte tecnológica. Existem várias nomenclaturas aí, mas eu tenho chamado mais de arte tecnológica, mas não nego qualquer outra nomenclatura acerca desses objetos estéticos, então, que, em um menor ou um grande grau, tem, então, a presença das tecnologias digitais. E isso vai aparecer aqui, principalmente na exemplificação que eu vou dar mais adiante da obra Desertesejos, do artista brasileiro Gilberto Prato. Muito bem. O cenário geral, é importante que recuperemos esse desenho, porque a era das tecnologias digitais, se os autores convencem a sociedade e o campo da ciência de que, de fato, existe uma era e, para que exista uma era, ela precisa ter disrupções com o que tinha anteriormente, a gente tem o campo da cultura e a gente tem, então, paulatinamente, a presença das tecnologias digitais. Essas tecnologias digitais, elas, então, ocuparam os vários setores sociais. A gente poderia, aqui, tranquilamente conversar sobre como que as tecnologias digitais se inseriram no mundo do trabalho, por exemplo. fruto das máquinas de produção dos vários setores, onde tem a presença, então, de tecnologias digitais e, para além da presença de tecnologias digitais, em alguns casos, até promovendo uma substituição. Isso a gente viu ao longo dos últimos anos. Eu vou colocar aí ao longo dos últimos 40 anos. Estamos em 2022, na década de 80, a gente teve uma aceleração disso, fruto de um início de trabalho que tinha lá na década de 60, mas, então, essas tecnologias no mundo do trabalho, elas estão mais presentes na década de 80 e, para mim, é um marco quando a Microsoft, então, lança o Windows 95. o Windows 95, então, ajuda a popularizar as telas e existe, então, um aculturamento de toda a população, não toda exatamente, mas da maioria da população, então, a esses dispositivos que, no início, eram fixos, depois, com os dispositivos móveis, a gente pulverize, então, esse acesso. Então, o que pressionou a era das tecnologias digitais pode ser colocado em uma novela que foi a primeira vez que falaram sobre cibercultura, não exatamente sobre cibercultura, mas sobre ciberespaço, foi em 1984, com o Neuromancer do William Gibson. Eu não sei se vocês conhecem o Neuromancer, mas ele facilmente é acessado no Google, só botar em qualquer motor de busca aí, Neuromancer, que vai conseguir acessar esse romance, que versava, então, sobre um ambiente totalmente apocalíptico, onde existia o ciberespaço. Vejam bem, em 1984 foi isso. Em 99, o Pierre Lévy, ele cria, então, o livro Cibercultura, onde ele consegue, então, conceituar que existia, segundo as palavras dele, um novo espaço antropológico, onde as pessoas viviam, onde ideias agiam e reagiam. E esse espaço abstrato, que depois pôde ser aprofundado pelas redes sociais, foi inaugurado pelo Pierre Lévy e uma leva de pesquisadores do campo da comunicação, da antropologia, da sociologia, das diversas ciências sociais, começaram a utilizar, então, essa terminologia que hoje é de largo uso. Então, se eu fiz esse diagrama aqui, esse círculo dentro do círculo, é que a era das tecnologias digitais, então, pôde inaugurar e precipitar por uma nova forma de se chamar cultura. Não substituindo o que existe de cultura, a ideia de cultura anterior, mas sim trazendo uma novidade, trazendo um adicional. Então, de acordo com esse cenário, perplexo por várias questões, observada nos museus, perplexo pelo uso de tecnologias das mais diversas, na interação do público, das sociedades, com o patrimônio, os museus, tentando achar uma baliza segura, tentando achar pilares para que eu pudesse, então, olhar e dar as minhas aulas com mais apuro, com mais apreço, com mais detalhes de riquezas para que a gente entendesse esse cenário, eu comecei a desenhar um problema e esse problema era quais as transformações que incidem sobre o sujeito, o objeto e o cenário, que é aquilo que se convencionou no chamado Fato Museal, Teoria, elaborada por Valdiza Rússio em 1981, foi o ano que eu nasci, eu sou de 81, e a Valdiza, nesse mesmo ano, então, publica em inglês esse material. Essa citação vai estar no site da incubadora, num texto que, em seguida, brevemente, vai estar publicado, eu estou olhando aqui a Érica, eu acho que é isso, né, Érica, em seguida vai estar publicado no site e existem lá três referências, uma delas é a Valdiza Rússio, uma das autoras mais utilizadas em território nacional aqui no Brasil, segundo a pesquisa do Mário Chagas, um outro pesquisador de longa data e de muito renome. Então, o Fato Museal foi, então, a ferramenta, o conceito onde eu me apeguei. Eu costumo dizer para os meus alunos e para as minhas alunas que talvez a grande contribuição que a universidade possa dar é que o aluno adquira ferramentas conceituais. Todo o resto depende de experiência, depende de horas de trabalho, depende de leitura, mas as ferramentas conceituais, elas precisam de certa inteligência para serem adquiridas e, à medida que eu vou utilizando essas ferramentas conceituais, eu vou cada vez mais entendendo elas melhor e, por que não, problematizando. Então, o Fato Museal, esse triângulo, aqui o Fato Museal, então, é esse triângulo onde um sujeito interage com o objeto em um cenário. Logo depois, vieram outros autores ampliando essa ideia. Então, o sujeito passa a ser a sociedade, o objeto não necessariamente precisa ser um objeto, então, ele é um patrimônio, interagindo num cenário que não precisa ser um cenário museal, mas essa palavrinha que é roubada, emprestada, tomada e emprestada do campo do teatro, do cenário, ele passa a ser o território. Então, vejamos, Pablo, Érica, vem visitar a Goiânia, e transita no centro de Goiânia, dessa que é uma das capitais brasileiras, e ela se depara, interage com o patrimônio edificado do Art Deco. não necessariamente é um cenário museal, ele pode ser também em todo o território. Indo mais além, no trânsito de Brasília para a Goiânia, a gente pode observar o bioma do Cerrado, que tem uma paisagem cultural singular, muito diferente do bioma pampa, lá no Rio Grande do Sul, com Uruguai, Argentina e Paraguai, de onde eu vim, então, do trânsito de Brasília para a Goiânia, pudemos nos deparar com uma paisagem cultural, aquele olhar que fica no horizonte e se depara com um determinado patrimônio. Então, é um território. eu tive a oportunidade de viajar de Lisboa até o Algarve no Museu do Traje, que fica em São João do Alportel, pode ser? Algo parecido. Eu me deparei com uma paisagem cultural. Então, eu estava indo de um ponto a outro, de uma cidade a outra, e ali eu estava interagindo com o patrimônio. Ok? Só para que a gente possa entender um pouquinho do que é o fato museal da Valdisa Rússio. Eu volto aqui. Teve um risco vermelho aqui, que eu não sei o que é. Será que fui eu que fiz esse risco? Acho que eu fiz uma anotação aqui. Vamos ver se eu consigo. Pergunta, problema. Ah, que lindo. Eu não estou muito acostumado com o zoom. Fiquei feliz agora em ter essa descoberta. Bueno, então, retomando. A pergunta, inquietação, né? Que não deixa a gente ficar tranquilo. Quais as transformações que incidem sobre esse sujeito, esse objeto, esse cenário, que é o fato museal, ocasionadas pela presença das tecnologias digitais? O que que era isso? É supérfluo, é simples, é profundo, é um novo tipo de museu. Eu me perguntava, será que o museu para ser museu, ele precisa ter um site na era das tecnologias digitais? Ficava fazendo essas perguntas. Agora, eu tenho que voltar para o mouse. Ok. Bem, então, indo um pouquinho mais, eu chego, então, à ontologia dos museus. Ah, eu tenho que apagar isso aqui, ó. Apaguei. Apaguei, apaguei. Eu estou dando a palestra e aprendendo a mexer no Zoom. É um workshop de Zoom. Então, chegando aqui na ontologia dos museus, então, a condição de ser do museu, ontologia, né? O que é a essência do museu? A gente estudou isso, né? Acho que todos nós aqui estudamos de alguma forma que os museus nascem lá com os gabinetes de curiosidades, com as galerias de maravilhas, o que era exótico, era, então, absorvido, apropriações indevidas, numa época que não tinha leimas, não deixa de ser indevidas perante ao olhar do Estado de Direito de hoje, né? Que agrupamentos tinham uns sobre os outros, isso é o DNA do que viria a ser, então, as coleções de museus hoje. Então, leio, entre aspas, com efeito, dessa incorporação das tecnologias digitais aos museus, ao patrimônio, às interações com o patrimônio, a incorporação das tecnologias aos museus faz com que eles recebam novos contornos, reajustando a sua ontologia. Então, não existe um paradigma totalmente novo. Olha, gente, tudo que eu estou afirmando aqui é passível, né? E deve receber críticas, tá? Então, eu vou falar, mas não que necessariamente tenha apenas essa opinião. Mas esse reajuste, essa palavra que eu demorei a chegar nela, ela tem um valor muito significativo para essa teoria. Então, sofre um reajuste não é disruptivo, ele é complementar. E eu parto do princípio, mesmo que a gente tenha criado o Digital Lab, esse nome forte digital, né? Aplico sempre uma vacina. A gente pesquisa o digital, inclusive, para negar o digital. Inclusive, para dizer, olha, não dá para fazer isso no digital. eu vou falar um exemplo claro. O Planetário da UFG fez parte, então, de uma disciplina que eu leciono, que é Comunicação Patrimonial 4, Montagem e Projeto de Exposição. Dividimos a turma em dois grupos. um, então, fez a exposição virtual do Museu Antropológico da UFG, que eu faço vlogs que vocês acessem, Museu Antropológico da UFG. E o outro time ficou responsável, então, para o Planetário da UFG. O Planetário, eu acho que todos vocês conhecem, né? É um espaço, então, onde a gente tem uma... um teto abobadado, aonde existem projeções e é um simulacro do que seria, então, o espaço. A gente tentou fazer uma gravação em 360, fizemos três gravações, fizemos uma foto 360 e decidimos que o vídeo não ficaria legal, não acrescentaria em nada. Ele ficou ruim. Então, a tomada de decisão foi, vamos fazer do Museu Anexo o Tour 360, que ficou muito bonito, inclusive, e vamos deixar só uma foto do Planetário, e que é uma foto ruim também. Então, o digital, pensar o digital não quer dizer uma adesão festiva do digital. O digital deve ser problematizado e, em alguns momentos, o Facebook-cídio, o Instagram-cídio pode ser saudável, seja para uma instituição, seja para uma pessoa. Então, estar no Instagram, essa onda que tu pergunta para uma pessoa, tu não está no Instagram? assim, como se tivesse perdido alguém que não está no Instagram. Não necessariamente é importante que estejamos. Então, eu aplico essa vacina porque já fui acusado, claro, eu uso muito a palavra digital, já fui acusado de doutrinador do digital, o que eu não busco e o que eu evito. Existe um designer paulista aqui do Brasil, o Homem de Mello, que com ele eu aprendi, ainda na graduação, com uma frase, que ele dizia o seguinte, contra a ditadura do digital, que a gente use todas as ferramentas e todas as linguagens. Então, eu volto à questão da diversidade, eu volto à questão da complexidade. Observe, não adianta de nada eu aderir a todas as tecnologias e não ter um pensamento sensível e crítico acerca de tudo que eu estudo. Falo isso para os meus alunos que estão aqui e falo isso em todas as oportunidades que eu posso. Está bem? Reajuste da ontologia dos museus perante a, então, presença cada vez mais lastreada das tecnologias digitais. Eu vou ir um pouquinho à frente e aí eu faço uso de um outro recurso linguístico que eu acho importante. O que acontece com esse reajuste ontológico dos museus é uma negociação de conceitos. Ora, eu vou perdurar com um conceito tradicional e reconhecido ao longo da história. Ora, a depender do objeto e do tema que eu estou tratando, eu posso fazer um reajuste negociando conceitos. Não quer dizer que eu vou estar fazendo errado. Mais adiante eu vou explicar direitinho. Então, na página 9, na minha tese eu falo lançar um olhar museológico sobre as práticas museais tecnológicas contemporâneas revela um conjunto de mudanças paradigmáticas que pressionam por uma atualização ontológica do museu. passando mais adiante eu evoco então o César Ibrande. O César Ibrande que é um autor muito utilizado para nós aqui, não sei se em Portugal ele é bastante utilizado, mas o César Ibrande então, ele é, a teoria dele magnífica, é talvez uma das principais bases da teoria da restauração. Então, em 63, ele fala que para eu restaurar uma obra significaria fazer o reestabelecimento da unidade potencial da obra de arte, desde que isso, mas, desde que isso seja possível sem cometer um falso artístico, um falso histórico e sem cancelar nenhum traço da passagem das obras de arte no tempo. O que é um falso histórico? O que é um falso artístico? Quando eu lanço mão, então, seja na restauração, seja na gestão de algum acervo, eu faço uma intervenção e eu não documento ela. ou eu faço essa intervenção e, fruto dessa intervenção, eu resulto em outra coisa que não é mais o objeto, não é mais aquele original. No campo da cultura material, eu fazer uma intervenção, ela é muito mais delicada do que no mundo das obras de arte digitais, porque eu estou lidando com dois tipos de estratégias, dois tipos de constituições. Então, quando eu recebo um quadro, quando eu recebo uma escultura, quando eu recebo uma gravura, quando eu recebo um documento, eu tenho toda uma tradição museal de aquisição, de preservação, de conservação, de restauração e de exposição. Isso vem sendo maturado ao longo de muitos e muitos anos. Quando eu lido com uma obra de arte digital ou uma arte tecnológica ou uma arte mídia, Arlindo Machado gosta de chamar de arte-mídia, que é um dos pesquisadores brasileiros que a gente tem, seja como for que eu estou chamando esta coisa estética que apareceu aí fruto das tecnologias, eu preciso necessariamente fazer um olhar que vai negociar conceitos. Eu vou mostrar em seguida o que é isso. Eu não posso pegar uma obra de arte que ela se dá na internet e tratar ela como se eu tratasse um quadro. São réguas diferentes. Está bem? Eu faço questão de destacar isso porque no mundo da museologia existe muita briga. E o que que acontece? o Oliver Grau, que é um pesquisador que mora na Áustria, ele vem sempre martelando em todos os ambientes aonde ele passa de que os museus não vêm absorvendo parte razoável das obras de arte digitais produzidas nos últimos anos. E ele teme que isso gere um vácuo memorial. Porque se os museus então poderosos que são detêm parte significativa da memória social e do patrimônio cultural, à medida que eu não tenho essa absorção por parte dos museus, nas palavras do Oliver Grau, então a gente tem um vácuo. E por que que os museus não estão absorvendo esse tipo de arte? Por um certo desconforto conceitual em ter uma segurança em acolher uma obra de arte que eu não sei como é que eu vou gerenciar. vejam bem a gravidade do caso. E o Oliver Grau sugiro que vocês deixa eu ver tem um livro dele aqui ele está olhando para mim o livro esse aqui Arte Virtual Oliver Grau Da Ilusão à Imersão Então a constituição das obras de arte digitais que são diversas pode estar na internet pode ser uma projeção o chassi dela é muito difícil que o museu absorva ele que acolha ele para usar o termo aí da do cargo da Érica ela é do setor de acolhimento eu acho lindo assim essa nomenclatura então o museu ele não acolhe certa arte inclusive dizendo que não é arte por quê porque não está dentro do paradigma da pintura da escultura da gravura talvez as performances inauguradas aqui na década de 60 e 70 no Brasil e em outros lugares eu não sei em que ano aproximado possam ter sido a abertura para a gente entender melhor o que é esse tipo de arte que é uma arte de base tecnológica por quê? porque a performance ela não tem chassi o chassi é o corpo humano é um processo e aí como é que eu acolho o processo no museu para poder então tornar ele memória é um pouco mais difícil eu tenho recursos de audiovisual eu posso ter recursos de fotografia eu posso ter os esquemas do que é uma performance esquemas axiomas desenhos para poder acolher para poder então depois de acolher informar a sociedade sobre isso e a arte tecnológica ela então tem esse problema e aí eu pergunto de uma arte tecnológica específica o que acolher e aí eu tenho que necessariamente apresentar para vocês aqui uma obra de arte tecnológica porque senão a gente fica pensando abstraindo e falta um elemento palpável para nos apegarmos então eu trago um caso Érica se tu me permitir o Marcos Cusiol ele é diretor do Itaú Cultural então lá no terceiro andar do Itaú Cultural na Avenida Paulista estimulo vocês a visitarem lá tem um café muito legal então a gente pode visitar o Itaú Cultural e lá no terceiro andar tem uma sala imensa com muitos computadores e lá então é a reserva técnica de artes tecnológicas então o caso específico que eu trago aqui para vocês eu fui a São Paulo falei com o Marcos Cusiol que me acolheu e pôde e pôde então então me apresentar esse caso do desertesejo aqui está o artista para que vocês possam pesquisar o Gilberto Prado eu tive a oportunidade de conversar com o Gilberto Prado também ele tem uma obra que ele fez na frente do Itaú Cultural agora eu não me recordo o nome mas era um era um canteiro que ele criou e desse canteiro em São Paulo foi proibida de ser plantada um tipo de árvore porque gerava muito lixo então ele conseguiu driblar essa lei porque apresentou como obra de arte a mesma árvore e colocou então na calçada do Itaú Cultural ali na Avenida Paulista acho que foram seis dessas árvores não plantadas mas dentro de um espaço específico que era móvel e à medida que existia barulho que também é uma poluição uma só poluição sonora existia sensores então que captavam esse barulho e faziam cordões de aço se movimentarem e essa árvore então sujar a cidade sujar a Avenida Paulista então essa obra de arte depois que ela foi descontinuada o que ficou dela foram os registros e a obra de arte em si as árvores por exemplo foram colocadas dentro do museu para servirem de árvores normais então ela deixou de ser obra de arte ou de ser parte de uma obra de arte para cumprir uma função que é a função natural da planta da árvore que é gerar sombra e tal do ponto de vista visual gerar um conforto visual e ecológico enfim continua sujando lá o pátio do Itaú Cultural mas ele então por ser uma obra de arte ele dribla uma lei então aí tem uma das potencialidades da arte vocês podem ver essas árvores se forem no Itaú Cultural mas eu estou querendo falar mesmo a respeito do desertesejo então aqui eu tenho a questão da restauração só para que a gente use um exemplo e depois volte para a questão conceitual isso aqui também é parte da minha tese tá na figura figura 49 tá lá na página 334 aqui pelo mouse vocês enxergam do lado esquerdo a gente tem o original e do lado direito é o restaurado aí a gente se pergunta será que é a mesma coisa né olha só é um outro ambiente ambientes virtuais né RV a gente pode chamar dessa realidade virtual é bom uma original e outra restaurada tá o Cusiol o Marcos Cusiol relata que para fazer a restauração eles consultaram o autor da obra então isso já é 80% do caminho andado para um museu ou para uma instituição que trabalha com a preservação de obras das mais diversas então ele autorizou isso textualmente assinou que poderia fazer a restauração então esse aqui eu vou parar porque eu vou esse é o restaurado vamos ver o original tá cinco minutos imanjam ésus e o o o E aí 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 Muito bem. Então, aqui é a obra original, tá? De 2000. E aí depois a restaurada. Vou passar aqui a restaurada, que a gente já tinha começado a ver. Olha a diferença. Olha o som diferente. Olha o som diferente. E aí E aí E aí E aí E aí E aí É outra coisa, né? É outra coisa, né? É outra coisa, né? Para de compartilhar aqui. Então, gente, o que acontece? Eu gosto desse exemplo porque, assim, existe uma grande diferença entre a obra original, uma obra de arte digital, e a restaurada. E aí Então, a gente pode chamar isso de um falso histórico, como César Libranti nos coloca lá, que uma intervenção que afete a unidade original, ela pode ser, então, considerado um falso histórico? São as perguntas que se faz. O próprio Gilberto Prado acha interessante, e ele gostou do resultado, do que aconteceu com a versão restaurada. E aí a pergunta é, o que eu devo restaurar? O que eu tenho que preservar de uma obra? Ou de um artefato? É a materialidade em si? São as ferramentas utilizadas? É a ideia? Porque a gente viu que existe o mesmo esquema, né? É um ambiente, ora ele está em umas montanhas, ora está em um outro ambiente que parece mar. E poderia ser outros ambientes? A gente vê que tem um fio condutor que ele é continuado, digamos assim. Eu fiz questão de falar do som. O som é interessante como ele mudou. Talvez seja uma das coisas que mais mudou. E aí a pergunta para o museólogo, ou para alguém que tem como missão preservar o patrimônio. O que eu preciso preservar de fato? Porque, às vezes, e aí eu vou colocar aqui um fato específico, eu preservo um artefato, mas ele fica dentro de uma caixa no museu, dentro do arquivo, uma reserva específica. E se eu não tiver a participação humana em ter a vontade de jogar aquele objeto novamente para ser, então, problematizado, seja numa exposição, seja numa divulgação, esse objeto fica lá e ninguém sabe a respeito dele. E aí a pergunta que eu não tenho como responder, se vocês queriam respostas e que eu não tenho como, mas é uma das perguntas que me guia. O que a gente precisa preservar de fato? Para entender Portugal, o que precisa ser preservado? Para entender o Brasil, o que precisa ser preservado? Para entender a memória e a história de um vulto? Para entender uma arte digital, o que deve ser preservado? Será que o Taú Cultural cometeu um falso histórico? Ao restaurar essa obra, mesmo tendo a permissão do autor da obra? Porque a obra, depois que ela é jogada para a sociedade, ela continua com o nome do autor, mas ela já não é mais do autor, ela é da sociedade. Um artefato específico. Então, com essas perguntas é que eu gostaria que a gente pudesse, então, seguir. Eu vou passar o slide aqui. Eu gosto de fazer esse esquema a respeito da negociação conceitual. Então, tudo isso que a gente fala, que a gente nomeia, eu posso chamar de dispositivo discursivo. Então, por um lado, eu tenho um dispositivo discursivo que se chama tradição da restauração. Que ele está, então, como eu falei, foi amadurecido ao longo de muitos e muitos anos, por muitas pessoas, passaram-se décadas. Nos chassis convencionais e consagrados, o quadro é um deles. Ainda existem quadros no mundo da arte. Agora, eles foram acolhidos bastante pela decoração, mas eles continuam sendo obra de arte. E, por um lado, se eu posso pegar a essência do que é essa era das tecnologias digitais, eu vou, então, encontrar lá embaixo, no Lama Sal, o dispositivo Emergência Tecnológica. Então, eu vou encontrar lá embaixo, no Lama Sal, o dispositivo Emergência Tecnológica. Então, desse encontro entre uma tradição de restauração e de uma emergência tecnológica, eu preciso ter uma negociação. E essa negociação vai depender dos atores envolvidos. Eu posso nominar, no Desertesejo, um ator envolvido, o autor da obra, que disse que podia restaurar. Outro ator envolvido, que tem uma constelação, o autor envolvido, o Itaú Cultural, o Marcos Kuziol e seu time. São atores envolvidos. Demais autores podem participar desse jogo. Eu, por exemplo, como professor de museologia da UFG, sou um ator envolvido, estou aqui trabalhando esse tema com vocês. Vocês acabam sendo, a partir de hoje, atores envolvidos nessa questão. Então, vou criar uma hipótese aqui. Se, a partir dessa nossa palestra, nós quisermos subir a hashtag não restaure Desertesejo, acusando de um falso histórico, a gente vai criar uma pressão acerca disso. Então, o que é e o que não é patrimônio depende da correlação de forças sociais. Sempre vai ser assim. E, conceitualmente, eu preciso ter negociações, porque eu não posso, engessadamente, olhar para as coleções que eu trabalho e aplicar apenas uma régua, aplicar uma cartilha. Por isso que, hoje, nos museus, cada vez mais a gente precisa, não de cartilhas fazendo como é, como receita de bolo, mas de inteligência que possa problematizar cada uma dessas situações. E tanto uma restauração menos invasiva como uma restauração mais invasiva vai ser possível de ser executada, porque os museus são diversos, os museus não são únicos. Eles são aquilo que eu gosto de chamar de máquinas narrativas. E não tem certo e errado. O Itaú Cultural fez assim, uma outra instituição pode fazer assado, e as duas ações são possíveis de acontecer hoje. Então, dentro do processo museal, eu só fiz questão de pontuar, aquisição, pesquisa, documentação, conservação, comunicação, tudo vai ser possível de aplicar essa ideia da complexidade dos museus enquanto sua ontologia. E eu chego a uma definição aqui, para encerrar a minha palestra, que os museus hoje são complexos e diversos, como eu falei lá no início para vocês, e adicionaria outras duas questões. As ações digitais não podem, não devem ser tratadas como substituição às ações físicas. Sempre complementares. E os museus são espaços criativos, máquinas narrativas, que podem abrir maior espaço ao contraditório dos méritos sobre as suas coleções, ou menos espaços contraditórios. Adotar uma linha discursiva específica que pode ser totalmente diferente de um outro museu que trate um objeto parecido. E assim eu encerro essa breve apresentação, falando que lá no meu Instagram é onde eu costumo revelar o que o Digital Lab está fazendo, e é onde eu consegui, então, replicar a divulgação muito bem feita pela incubadora DAO.